Olha a mão! Batindo! Começando aqui mais um vídeo de leste, galera. Bom, galera, já quero começar o vídeo, né, tropa? Falando com vocês, tem na descrição do vídeo aqui, tá? Tem um novo canal do YouTube lá, tá, tropa? Do Alpha, que é o canal de lives, tá, tropa? Onde o Alpha vai fazer lives, tá bom? Então é um canal só de lives, bem? Eu deixei o link aqui na descrição do vídeo, tá? É só você acessar o link aí e correr lá e se inscrever no canal, beleza, tropa? Galera, começando o vídeozinho aqui, né, tropa? Tentando raidar, né, galera? Essas bases de madeira e de pedra que tiver no servidor aí. Início de servidor, né, tropa? Eu sou sempre um dos primeiros a estar raidando. Esse servidor aqui, galera, eu comecei a raidar em tempo recorde. Eu corto essas portas aqui, porque três bombolas e explodem a porta, né, tropa? E às vezes eu esqueço ali, eu coloco quatro, esqueço não, eu meio que bugo e coloco quatro, né? E aí três explodem a porta e a outra bomba que vai explodir me mata, né? Aí eu nasço do outro lado da base, do outro lado do mapa, né, bem? Mas aqui dormiu agora pouco, vamos ver se tem loot aqui. Prejuízo, prejuízo.com. Prejuízo de novo. Opa, forjinha ligada. Boa, madeira, já vou colocar pra fabricar bastão. Bastão não, fogueirinha. Ferro, muito ferro e madeira. Aí, ó, boa. Começar o servidor levando muito ferro e madeira pra base, tropa? Pra base, viu, platina? Platina! Ah, bem explodida. Vixe, tropa, ele tá online. Ah, e ferrou. Oi, platina. Ai, caramba. Ah, já era, tropa. Going Depp já era. Agora eu vou ficar esperto. Esse inteiro eu consegui entrar, tropa. Agora não dá mais não, já era. Eu acho que são BR, pelo jeito. Eu tava comentando aqui na rodada de guerra, falando que eu tava raidando ele. Então é BR. E é inscrito ainda, coitado Platinovski. Platin! Normal, Platinovski, o jogo é de raido. Ah, desgrama, não é possível que ele abriu a porta de negócio, fiquei bugado. Volta aqui, Platinovski. Volta aqui, vem. Vem cá, vem. Tome. Oxi, errei. Olha o outro aqui. Tem dois já, meu Deus do céu. Tome. Toma, chamou o seu amigo e foi, Platinovski. Tome. Vem aqui, meu Deus do céu. Fica parado, Platino, senão eu vou errar tudo. Ah, matei igual a bosta. Platino, morri igual a bosta. Respeito, óbvio. Platin! Albu! Pelo menos a madeira e os ferros, ele já não... Olha aí, ó. Tô falando que Platinovski é esperto demais, troco. Agora ele ficar esperto. Ele tem entrado a primeira vez. Mas acho que eu vou entrar ali igual, galera. Ele vai trancar ali. Vou deixar ele trancar. Vou tentar... Vou ficar aqui. Porque... Ai, Platinovski é safado, troco. Olha o que que ele fez. Ah, bamba! Cuidado que explode. Aí eu fecho a porta e você morre. Ah, bamba! Nossa, quase que eu morro ainda. Se eu tivesse ficado perto da porta, eu tinha morrido, troco. Vou dropar o luxo no chão aqui pra ver se dá tempo de sumir, né? Mas acho que eu vou morrer, galera. Aqui não tem o que fazer, não. Bom, galera. Eu não consegui gravar pra você, mas eu acabei morrendo, tá? Os personagens conseguiam me matar. Mas aí a madeira, né, troco? Pálvora também eu coloquei pra travar com pálvora, né? Sufuro de carvão eu travei com pálvora. Madeira eu travei com fogueirinha. E o ferro eu travei com cadeada, troco. E eu trouxe tudo pra base. Bom, galera. Início do servidor, galera. Já achei aqui uma base boost daquela. Ô, meu Deus do céu. O pior merda que o Last Face foi colocar essa bosta ali, ó. Você vai olhar o report, trava. Já chega o report, galera. Você vai olhar, demora meia hora o personagem travado, né? Pra depois liberar o... Pra você olhar o report. Eu vou colocar a bomba fabricar aqui, galera. Que é três bomba-ord. Se eu não me engano, aqui eu vou gastar nove bomba-ord. São três portas. Isso aí, pela parede, são dez portas. É, dez... Bom, mas é da na mesma. Os caras chegando aí, tal. Vamos vazar aqui. Acelera, vem. Acelera. Galera, olha pra vocês terem uma ideia. A noção, galera. A ideia da velocidade desse hack, ó. Fica olhando. Ó, é rápido. Ele vai e acelera de uma vez, tropa. Fica olhando. Fica mais louco, tropa. O hack mais apelão que eu já vi. Você vê, ó. Ó a distância que ele já tá do outro lá, ó. Olha isso. Já tá aqui junto comigo, já, ó. Ah, vi Maria, tropa. Agora você já sabe, né, pra ti. Aí, ó. Já me matou, filho da mãe. Eles vão raidar lá. Aí, ó. Duas horas, você viu o cara? Acabou de entrar agora, você viu o cara? Aí, tropa ele de novo aqui, ó. Eu tinha colocado a cama ali, eu tô nascendo aqui perto, ó. Eu quero que ele... Eu quero que ele fique junto aqui, galera. Junto com o outro, correndo. Pra vocês terem uma noção da velocidade quando ele acelera, galera. Ele meio que tipo acelera e quando ele pula, aí ele para de correr... Ele corre normal. Quer ver, ó. Deixa eu achar uma distância boa aqui, galera. Pra vocês terem uma noção da velocidade dele, ó. Deixa eu ver se eu consigo bugar ele. Não dá, é muito rápido. Será que bugou? Não, não bugou, não. É muito rápido, tropa. Não dá pra fazer nada. Esse aqui é o amigo dele, ó. Clã Samurai, ó. Full hack. Tá jogando com outro clã. Esse clã tá jogando com outro clã e os dois clãs tá full hack, tropa. Ó, se vocês terem uma noção, galera. Olha aqui, ó. É, vou olhar... É, vou encerrar pra mochila e vou olhar o repórter, trava tudo, ó. Ó, o cara tá na frente dele, ó. Ó, o cara tá na frente dele. Já vai passar o... Já passou o cara, já, ó. É, já tá aqui junto comigo, já, praticamente. Aí, só que ele pula, galera. Ele começa a correr normal. Ó, ó. Ah, agora existiu. Apareceu um outro platinão lá. É, os platinóvis falaram, galera, que esse hack ali é o mesmo hack daquele... Aquele que quebra a base com a fundação da tropa. Ó, aqui eu não consegui gravar o começo, tropa. Mas os platinóvis me bugaram na fundação. Na hora que eles foram quebrar a fundação pra me matar, eu consegui fugir, né. Aqui é a base dos platinóvis, tropa. A base dos platinóvis, platina BR. Platina! Ó, querendo bugar eu na fundação de novo. Conseguiu? Oxi! Eu tava fora da fundação, meu Deus do céu. Eu roubei uns ferros deles ali, galera. Coloquei pra caráter que tá cadeado. Eu entrei dentro das lojas deles. Ah, goste. Socorro! Ah, agora esses foram espertos. Agora eles trancaram aqui em cima. Não tem como eu sair. Meu, amigo, se tivesse uma bombola aqui agora, tropa, eu colocava bem aqui na parede. Morria todo mundo. Mas eles terem abados do lado, não adianta nada. Apesar que eu tenho uma cama aqui do lado também, né. Olha eles se matando entre eles mesmo, meu Deus do céu. Galera, eu tenho a cama aqui do lado. Eu vou tentar nascer ele de novo. Vou tentar roubar mais loot deles. Aí, tropa, de novo. Deixaram a porta aberta. Ah, bando. Cuidado que explode, Platina. Ah, cara. Eu preciso ter deixado a bomba fabricando. Ah, trancaram. Foi esperto. Estou correndo aqui e deixaram a bomba fabricando enquanto isso. Corre, Platina. Vem atrás do alfa, vem. Vem. Ué, quatro cabuquinhos. Não consegue pegar o alfa, meu Deus do céu. Oi, Platina. Deixa a porta aberta. Você é bela. Ah, meu Deus. Celerando. Vai explodir. Ah, bando. Deixa eu dar um lé neles aqui, galera. Vou tentar entrar lá dentro. Eles ficam preocupados comigo, tentar correr atrás de mim. Aí, enquanto isso, eu entro dentro da base deles, ó. Aí, agora explode. Agora tem três bomba óleo. E tem gente colocando bomba... Já me deixo de volta da base deles aqui, ó. Aí, entrei pra dentro de novo. Cadê a bomba? Cadê a... Olha, coloca a bomba. Ah, socorro. Eles colocaram cadeados. Socorro, meu Deus. Abre, abre, abre. Aí, matei dois de uma vez só. Vou colocar outra bomba óleo aqui, galera. Vou matar uns três. Quer ver? Aí, aí eu fecho a porta, ó. E eles morrem tudo lá atrás, ó. Quer ver que matei um monte? Só um? Ah, dessa vez matei só um. Rouba nos ferros deles aqui, galera. Colocar... Vai, vai, fabrica. Coloquei. Consegui roubar o ferro com o sol, ó. A madeira não conseguiu roubar dessa vez. Olha, lindo. Deixa pra parte aberta de novo. Ah. Poxa, tá sem cadeado. Ah, bamba. Cuidado, gatinho. Tem bomba aí, ó. Ah, não morreu ninguém dessa vez. Ah, agora já é. Mas eu consegui roubar muito o ferro desse aqui, galera. E colocar pra ficar cadeado, né? A madeira eu consegui roubar só na primeira vez. Acho que eu roubei 15 caras de madeira só. Aí na segunda vez eu não tenho... O bastão não tem nada pra bater no... No place novos, cara. Um marcadinho de ferro só, né? Mas aí não adianta. Se tivesse um cutelo aqui, ó. Por isso que eu falava pra vocês, só. Pra não ficar usando aquele cutelo que a gente ganha... É... No patrocínio, né? E você fica usando e você acaba ficando sem. Agora mesmo é uma hora... Uma hora que eu precisava, ó. E eu poderia até conseguir dar um going depth nesse, ó. Aqui, galera. Aqui eu consegui achar a base... É um jarvão dos rachos, ó. E a base deles mesmo tá do outro lado na ilha ali, ó. Esse aqui é tipo um jarvão deles, ó. Tem outra base gigantesca que eles tão ali, galera. Só que tá tudo de madeira. Esqueci o nome do outro clã agora. Aí sabe onde eu tô. Não adianta se esconder, não. Pra achar um safado. Ó, agora eu vou tentar andar um... Raidzinho insano pra chamar aqui dentro, ó. Tô querendo fazer... Tava vindo, querendo farmar. Ah, eu deixo sempre o meu personagem farmando... É... Farmando seu furo aqui, né, tropa? No farm automático. Até que o meu farm automático até acabou, né, tropa? Vim comprar outro. Aí eu vim aqui e o personal tava aqui, né? Farma... Tava construindo a base dele aqui, tropa. Eu vim aqui pra tirar ele daqui agora, né? Apesar que agora tem cheio de... Tem liberdade, liberdade na chuva. E tem um placa aqui no espetáculo aí. Ih, morreu, boa bosta. Eu tô sem roupa, galera. Fiquei com medo que ele tivesse arma. Se tivesse uma SMG aqui, ele teria me matado. Eu dei liberação fabricando a arma, né, tropa? A arma travada. Arma e munição. Agora eu vou raidar ele logo. Essa bombola que ele pegou aqui era minha, ó. Abra a porta, vai. Tem que ter liberado, liberado. Tem que ter liberado um churro quando ele tá assim. Platinho, respeito, ó. Colocou bomba? Não. Ah, colocou uma parede. Boa, Platinho, esperto. Ah, o Lucho tá aqui. Vamos raidar aqui, então. Raidar uma parede de trás aqui, ó. Dez bombolizinho. Ah, mano. Já destrói. Beleza, cadê o Gabinels? Gabinels, Gabinels, Gabinels. Vai, Gabinels, desbuga, pelo amor de Deus. Até eu não arrumar esse bug ainda. Beleza, explodiu. Pronto. Acabou isso. Base é minha, Platinowski. Ah, o Ipa logo tudo aqui pra ele não ficar com cama. Já nasce do outro lado do mapa. Eita, tá farmado o Platinowski, ó. Caraca, Platinowski arrumou tanto loot, meu Deus do céu. E eu tô precisando de ferro, ó. Pra poder terminar de upar a base lá. Que eu vou upar a fundação de fora também pra ferro. Ave Maria, Platinowski. Bom, galera. Agora é isso. Eu vou só levar esse loot aqui embora pra base. A minha base fica lá perto da Trade Zone, né, galera. Tá bem longe daqui. Tem que ir de a pé. Mas agora de a pé não, voando, né. Mas eu vou subir ali na... Fazer uma torre aí no gelo. No gelo é rapidão. Você vai até lá na base voando, né, trope. Você não tem nem descer no chão. Ela vai bem alto no gelo. E eu acho que é a parte mais alta do jogo, né. Do ser... Do mapa. Então é isso que eu vou... Vou só levar esse loot pra base aqui. É... Amanhã tem vídeo de novo. Tamo junto a nós. Se inscreve no canal. No outro canal de lagos também, tá bom? Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui. Platinowski. Deixa o like. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.